Dizem que minha mãe foi uma das maiores Amazonas. Seja livre, minha querida fortuna. E apesar dela ter partido quando eu era bebê... Ai, não! Tem momentos em que sinto o espírito destemido dela. Bem-vinda a Miradeiro. Tia Cora, chegou a ver minha mãe se apresentando? Ah, vi sim. Ela era uma lenda. Fortuna? Olá. Como você se parece com a sua mãe? Deve ser Lucky Prescott. Adorei o vestido e os sapatos. Nunca vi sapatos tão fofos. Nossa, cavalos fazem isso? Tá tudo bem naquele celeiro? Esse cavalo tem um espírito indomável. Você tem mesmo um espírito indomável. Calma, garoto. Vamos, garota. Ainda bem que o nome dela quer dizer sorte. E o sobrenome é ironia? Pula! Eu andei num cavalo. Por aqui, o nome disso é estar com a vida por um triz. Você teve sorte de não ter morrido. Fique longe desse cavalo. Pai, a culpa não foi dele. Eu só quero te manter segura. É só ir com calma. Os cavalos sentem o que sentimos. Ser livre está no seu coração. E no meu também. Vou te chamar de espírito. Vamos juntar essa tropa, homens! Eu tenho que levar o espírito de volta pra família dele. Essa é uma péssima ideia. Conta comigo. Acredito em você, Lucky. É destemida como sua mãe. Seja livre, minha querida fortuna. Confie em mim. Lucky! Vamos trazer sua família de volta. Que esse doce nos dê a força de mil rapadores! Cris!